Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui, tá? Então hoje eu vim trazer pra vocês as minhas impressões sobre essa máscara. Vou aproveitar que hoje eu tô naquele dia com a pele terrível, 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 terrível. Vou aproveitar e vou experimentar essa máscara porque eu fiz um videozinho de máscaras que eu tenho e algumas amigas falaram pra eu experimentar essa. Então eu vou experimentar ela, ver como é que ela fica e depois eu vou dar pra vocês as minhas impressões. Hoje eu tô cheia de olheira, pessoal. Cheia de olheira, pele cansada e precisando realmente de uma máscara dessa daqui pra dar uma renovada e uma revitalizada no meu rosto. Abri. Pessoal, me pediu muito pra fazer, mas eu até andei olhando, né, o vídeo de algumas amigas. Muitas meninas já experimentaram essa máscara. Eu tenho essa máscara, confesso pra vocês, há bastante tempo aqui em casa, até antes de algumas amigas. E não experimentava. É, ela vem bem, gente, bem molhadinha. Ih, gente, correu o lado. Eu acho que é esse lado aqui. Deixa eu ver. Não, é esse lado aqui. Ai, sujei meus óculos todos. Ai, eu tô realmente precisando usar isso aqui, porque eu tô com minha pele tão ressecada, tão cansada. E ficou no meu queixo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Essas máscaras aqui, tem muita gente mostrando, né, mas cada impressão é única, né? Mas, gente, vamos fazer o pescoçinho aqui. Bem, agora eu vou deixar o tempo que é necessário aqui, vou fazer as minhas coisas e daqui a pouco eu volto. E mostro pra você. Isso aqui. Olha, ela vem bem encharcada de produto. Bem encharcadinha. Tá? Então, já já eu trago pra vocês. Eu vou deixar uns minutos e vou trazer aqui pra vocês. Não posso ver. Gente, tem um detalhe que eu esqueci. Eu tenho que tirar isso aqui, ó. Eu esqueci. Já ia deixar esse negócio aqui. Ela tá com bastante produto. Eu esqueci de tirar o filmezinho. É, porque ele serve até pra dar uma... Ele não deixa a máscara sentar no rosto, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ela passa um pouquinho do tamanho do rosto, ela não fica a medida exata. Aqui, ó. A boca também, velho. Deixa eu ajustar aqui. E na embalagem fala pra gente ficar 15 minutos com ela. Passei aqui também, porque tudo eu trago pra cá, ó. Passo tudo aqui. As sobrinhas eu vou passando tudo aqui. E isso aqui, que tá encharcado de creme, gente. Eu vi uma amiga fazendo isso. Olha lá. Ela botou alguma coisa aqui de máscara. E aqui tá cheio de creme. Então, deixarei no meu pescoço. Passo tudo aqui. 15 minutos, tá? Pessoal, passou os 15 minutos. Aí eles falam que depois de 15 minutos pra gente retirar esse tecido da pele. E que a gente pode tanto deixar no rosto quanto remover. E acabar de hidratar, porque é um serum, né? Que ele promete super hidratar a pele e deixar a pele bem macia. Eu, assim, eu falei pra vocês, eu tenho pele madura, eu tenho mais de 50 anos. E o meu rosto hoje, principalmente hoje, eu acordei com muita olheira e com o rosto bem cansado. Então, eu realmente estava precisando dessa hidratação. Assim, o toque que ele trouxe na pele, sem dúvida nenhuma, que é um toque muito macio. A pele está extremamente hidratada. Com relação à suavidade de marcas de expressão, essas coisas, a gente não consegue dizer numa única aplicação de um produto, né? Ele, sem dúvida nenhuma, que ele deixa a pele com aspecto descansada. Eu passei aqui também, porque tudo que vem pra cá, eu aproveito pra cá também. Eu super hidratei essa parte minha aqui, ó. E eu tenho usado tudo de rosto, tenho usado aqui, então eu tenho tido um resultado bem bacana no colo também. Aqui, eu senti que ficou bem hidratado, muito bem hidratado, tá? Com relação a sumir totalmente a olheira, vocês podem perceber que não vai sumir totalmente a olheira, mas suaviza bastante, ó. Eu ainda tô com olheira, né? Mas ele suavizou essa parte aqui, super hidratou a pele, eu tô sentindo a pele muito sedosa, muito hidratada, meu colo e meu pescoço também, porque eu trouxe o produtinho pra cá, sobrando pra cá. Geralmente eu passo aqui também, então eu tenho feito esse tratamento ao longo do tempo. O que eu posso dizer pra vocês, que a máscara, ela é assim, a hidratação dele é maravilhosa. Maravilhosa, ele vem com bastante produto, porque eu já tô tirando aqui e vou passando pra cá. Eu gostei muito. Aqui diz que é uma máscara preenchedora. Não preencher, ela alivia, né? Ela suaviza, ela hidrata. Ela hidrata a pele, mas instantâneo pra preencher, assim... Eu vejo pela hidratação, né? Fala que preenche pela hidratação. Eu gostei, eu fiquei com a pele bem hidratada. A claridade em si da olheira, um pouquinho ainda, mas como tem bastante produto e vai ficar aqui agindo por mais um tempo. Eu posso dizer pra vocês que em termos de hidratação, de leveza na pele, de toxidoso, de nutrição pra pele, maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado dessa minha experiência com essa máscara. E tenho outras pra usar, depois eu vou vir mostrando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo? A pele dá um víciozinho nela, né? Aqui, ó. Uma hidrataçãozinha, um vício. Tô sem nada, gente. Tô totalmente sem nada. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like pra mim aí, positivo. Se tiverem alguma opção de conteúdo para o canal, podem deixar aí também, embaixo na descrição, que eu vou super gostar de ler tudo, tá? Vou amar. Compartilha com um ou duas amigas, tá bom? E gostei bastante, tá? O resultado dela, em termos de hidratação, foi maravilhoso. Com relação ao preenchimento em si de marcas de expressão, eu acho que a marca de expressão em si tudo é tratamento contínuo, né? Com uma máscara, eu não vou conseguir dar esse resultado pra vocês, definitivo de alguma coisa. Mas em termos de hidratação, frescor, leveza na pele, você sente que a pele tá mega hidratada, muito hidratada. Tô sem maquiagem nenhuma. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa um like aí pra mim, por favor, tá? Compartilha com um ou duas amigas. Um beijinho pra vocês e tchau. Até o próximo, tá? Um beijinho pra vocês e tchau.